Estamos entrando na essência de um dos maiores mistérios do Antigo Egito. Em 1302, uma das sete maravilhas do mundo antigo, um enorme farol que desabou dentro do mar Mediterrâneo e nunca mais foi visto. 1994, arqueólogos encontraram muitos artefatos afundados no porto. Uma controvérsia é baseada no Antigo Egito. Estamos nos unindo a Josh Barson, no Em Busca da Verdade, e juntos mergulharemos no Mediterrâneo em busca do farol de Alexandria. O Tesouro Perdido do Faraó Antigo Egito Mãe das civilizações Séculos de mistério estão literalmente cobertos pela areia do deserto, ou pela ação implacável das ondas do Mediterrâneo. Nós estamos em Alexandria, na costa egípcia do Mediterrâneo, onde já foi o coração da civilização ocidental. Hoje, uma metrópole muito moderna com mais de 4 milhões de pessoas. Mito e realidade rodeiam o farol de Alexandria. Muitas vezes é difícil de decimir. Mas nós sabemos algumas coisas. Foi construído em 290 a.C. e funcionou no porto por mais de 1.700 anos. Com os séculos, ele suportou muitos terremotos que haviam destruído os palácios e templos. Mas em 1302, um poderoso terremoto o fez desmoronar no Mediterrâneo, e desde então está perdido. Enquanto nos preparamos para mergulhar, precisamos saber de algumas coisas. O que faz uma lenda? Como este farol se tornou uma das sete maravilhas do mundo antigo? Para isso, retornaremos no tempo até o antigo Egito. Para um tempo surreal onde, aparentemente, nosso caso começa. Uma outra dimensão entre a realidade e o mito. Reis e deuses. De todas as maravilhas do mundo antigo, o que restou foram as pirâmides de Gizé. Celestialmente alinhada com o cinturião de Órion, a grande pirâmide é composta de quatro lados cada um, com o tamanho de cinco acres e 146 metros de altura. laboriosamente construída, aproximadamente há 2.600 anos antes de Cristo, por homens e gado. Um bloco de cada vez, 2 milhões e 300 mil blocos, cada um pesando pelo menos duas toneladas. Como profissional, trabalhei em muitos projetos modernos, mas isso é totalmente diferente. Estamos nos encontrando com Josh Burton, do Em Busca da Verdade. Ele está investigando sobre a Cleópatra, que viveu durante o período pitolomaico, quando o farol foi construído. Talvez ele esteja aprendendo algo que possa nos ajudar. Então, ambos os píramides e os píramides foram construídos por farolos, mas por diferentes gerações de farolos. Sim, diferente flavor. Eles foram construídos por farolos, mas a história da Ígipe é muito fluida. É um período de dinâmica, sempre mudando. Então, você não pode dizer que o farol construiu uma pirâmide, o farol construiu um píramide. O período píramide é uma época dinástica muito especial. Quando a grega influência de Alexander the Great e de Ptolemy, flui todos os outros líderes, diferentes farolos, até Cleopatra. Quando falamos de size, isso é impressionante. Sim. 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 Se o farol de Alexandria era tão impressionante quanto as pirâmides, então temos de perguntar quem construiu Alexandria e o que eles tentavam realizar. Alexandre o Grande. Fundador de Alexandria, rei macedônio. Alexandre sonhava em construir uma grande cidade na costa do Egito. Mas este construtor de impérios não viveu o suficiente para ver seus sonhos se concretizar. Um desses generais, Ptolomeu, decide proclamar o Egito com o seu e se torna faraó do Egito, estabelecendo a Dinastia Ptolomaica e então encomenda a construção do farol. Mas por que um farol tão grande? Um, Ptolomeu. Ptolomeu foi um dos próximos governos de Alexandre de Alexandre de Alexandre de Alexandre. E ele usou o seu relacionamento com Alexandre de Alexandre, e usou a fama que Alexandre sucedeu, para diretá-la para o seu objetivo, que é para fazer a sua dynastia e o seu reino mais famosa e mais prósperosa. A visão de Alexandre, eu acho que a visão de Ptolomeu, foi que Alexandre seria a capital do império Ptolomeu, primeiro e mais, e um centro comercial comercial. Em um momento em que a população da maioria das cidades estava na casa dos milhares, os faraós ptolomaicos transformaram Alexandria em uma cidade de meio milhão de pessoas, e transformou uma sociedade agrária em uma moderna economia comercial. Mas os reis ptolomaicos sabiam que a cidade, mesmo modernizada, só sobreviveria junto com o povo que vivia nela. E para ajudar a selecionar as melhores pessoas, os ptolomaicos criaram um sinal. Fizeram isso construindo coisas grandes. O farol foi uma das primeiras grandes estruturas de Alexandria, embora ninguém saiba como ela se parecesse, pois ela se desfez em muitos pedaços através das eras. Uma das descrições mais confiáveis vem de um geógrafo do primeiro século chamado Strabo, que escreveu que o farol foi construído sobre uma rocha cercada por mar e feito de mármore branco com histórias escritas nela. O primeiro passo foi como um ptolomaico, claro. O primeiro passo foi como um ptolomaico, claro. O primeiro passo foi um ptolomaico para os saílhos que estavam entrando no arroz, e foi aparentemente muito efetivo, também. Por todas as contas, pode ser visto de milhares para o mar. O segundo passo foi um monumento para a ptolomaico dinastia. Finalmente, foi um adivinamento para alexandria, que se tornou um tipo de emblema para alexandria. Um símbolo que se tornou um ptolomaico, e se tornou uma das sete maravilhas do mundo antigo. A seguir, nós mergulharemos com Josh na busca pela peça-chave para o misterioso farol de Alexandria. Uma das sete maravilhas do mundo antigo, um lendário farol que ficou aqui em Alexandria, Egito, em São Paulo. Ela desabou há mais de 700 anos atrás, e ninguém sabe ao certo onde. No porto, ela ficava. Recentemente, algumas pedras antigas surgiram a 8 metros de profundidade, e finalmente indicou a sua localização. Estamos mergulhando com Josh Burstyn, do Em Busca da Verdade. Ele viu exemplos da arquitetura ptolomaica e se essas pedras pertencerem ao farol, ele poderá nos dizer. Se nós podemos encontrar isso, nós estamos indo para o sítio onde os arqueólogos encontraram, em 1994, a fortaleza de Capei. Mas a visibilidade e poluição estão péssimas no porto de Alexandria. As pessoas daqui dizem que essa água escura te faz sentir como se estivesse morrendo de olhos vendados. O ponto E tem apenas 8 metros de profundidade. Mas as pedras se espalharam por mais de 5 acres e meio, fazendo daqui o maior sítio arqueológico do Mediterrâneo. Nós vasculhamos a área. Eu fiquei na frente, Richie na parte mediana e Josh procurando a nossa direita. Não há estátua de Poseidon. Mas nós vemos artefatos que são, obviamente, gregos, como essas colunas. O que faz sentido, uma vez que Alexandria, então, foi uma cidade governada por gregos. Então, repentinamente, Richie viu alguma coisa estranha. Josh, você deveria vir aqui e olhar para isso. It's got a piece of pink granite. It's got some kind of inscrição on it. It's a man. I can see two legs. But he doesn't have a man's head. Josh, o que você faz disso? Mas Anubis é um deus egípcio. Estamos procurando por blocos de uma construção grega. Culturas diferentes, talvez até diferentes períodos. Temos que aprender mais. Não encontramos a estátua, mas a inscrição pode ser significante. Doutor Zahe Hawass, secretário-general do Supremo Conselho de Antiguidades no Egito. Ele concorda em nos encontrar em uma antiga tumba funerária em Alexandria, El Sohrafa. Nós falamos para ele sobre a gravura com Anubis, que encontramos no sítio, e ele nos explicará melhor as relações entre os gregos ptolomaicos e os egípcios. Alexandre e depois Ptolomeu tentaram um plano para conquistar os corações e mentes do mundo. de todos os egípcios que eles conquistaram. Doutor Zahe Hawass, secretário-general do Supremo Conselho de Antiguo 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 de Antiguo. A gente está utilizando material de outros monumentos egípcios, e escrevendo seus monumentos com imagens dos deuses egípcios com Manubis, o cachorro que nós vimos naquela pedra do porto. Doutor Hawass nos leva a uma tumba antiga e mística. Doutor Hawass explica que o Anubis é o deus da mumificação. Ele embalsama o corpo e coloca todos os órgãos vitais em uma jarra canópica. Anubis inspeciona o enterro e a tumba do falecido. Doutor Hawass mostra os elementos greco-romanos nesta cena. O corpo do soldado, a postura, tudo grego. Esta gravura é um real testamento da mescla das culturas grega, romana e egípcia aqui em Alexandria. Esta impressionante mistura de culturas é uma prova de que a peça que nós vimos poderia ser o farol de Alexandria. Mas precisamos de mais informação. É um lugar que podemos ir para aprender mais sobre o período de que os romanos e os gregos eram aqui? O melhor escola e o melhor lugar que você pode entender a cultura grega e romana é ir ao museu greco-roman em Alexandria. No museu encontramos Dr. Hamad Abel Fatah, supervisor-geral dos museus e antiguidades de Alexandria. Ele nos mostrou antigos artefatos com vários retratos do farol, lâmpadas e moedas, todas mostrando o farol com três níveis. Também aprendemos que o arquiteto grego fez inscrições dedicadas aos velejadores em um dos blocos. E Dr. Fatah nos lembrou da descrição do farol feita pelo antigo geógrafo Straubel. Ele disse que era branco, o que para nós pode ser pedra calcária, que com o tempo se dissolve na água do mar. No Militk Limestone, menos sólida que granito, mais sólida que pão. E pedra calcário. Teoricamente, não se desintegraria tão facilmente na água. E há um ou dois relatos que dizem que o farol era envolto em mármore. Nós procuraremos tanto por mármore quanto por No Militk Limestone em nosso próximo mergulho. Próxima parada, uma antiga descoberta que pode responder todas as nossas questões ou criar mais. Alexandria, Egito. Sítio do maior farol já construído. Uma das maravilhas do mundo antigo. O misterioso farol de Alexandria. Onde está a melhor ideia do que a lighthouse looked like, eu estou indo south de Alexandria para Tapoceros Magna. Há um set de ruins. Eu vou me encontrar o Acnid. Ele diz que há algo lá que ele quer me mostrar. Então, este é todo o arido é... ...filled com ruins? Este é todo o arido é Tapoceros Magna. Agora estamos no entro do que a lighthouse. Este monumento fúnebre nos dá uma boa ideia de como o farol era. Assim, nós temos uma boa ideia do que procurar no próximo mergulho. Desde o século XIV, quando um terremoto sacudiu o Mediterrâneo, ninguém mais soube exatamente onde o farol estava ou onde caiu. Então, em 1994, arqueólogos franceses e egípcios, mergulhando na baía da fortaleza de Cape Bay, descobriram que eles julgavam ser destroços do farol perdido. Dr. Ahmed Khalil estava nessa equipe. Estes destroços estão situados um pouco fora da praia e da fortaleza de Cape Bay. O que indica que o farol deveria ficar aqui. Mas alguns pesquisadores acreditam que as pedras no porto possam ter pertencido a uma outra estrutura. Nenhum dos restos que foram encontrados na área indicam claramente que estes são os restos de farolos. Então, isso nos deixam com muitas perguntas. Eu não estou totalmente convencido de que o que eles descobriam até agora é os restos da Lighthouse em Alexandria. Poderiam ser, e há qualquer razão de pensar que possamos encontrar o restos da Lighthouse. Ela não teria sido retirada de muito longe de onde era na Antiquidade, provavelmente. Mas eu não vi uma evidência absoluta positiva de que, até hoje, o que temos é a Lighthouse. Poderiam esses destroços serem de um templo, ou uma antiga represa, ou então uma barreira contra navios inimigos e não um farol? O que os arqueólogos franceses e egípcios encontraram em 1994 foi uma série de artefatos. Foram 17 esfinges no primeiro dia, obeliscos e uma estátua colossal de Ptolomeu. Mas teriam esses artefatos pertencido ao farol ou alguma outra estrutura? É como se muitas peças de diferentes estruturas tivessem sido despejadas nas águas através dos séculos. Peças que não têm a ver com o farol. Assim, é muito provável que essas pedras possam pertencer a qualquer outra estrutura. A nova hipótese diz que o farol ficava mais distante do porto, mas que foi enterrado por outra barragem feita pelo homem. O geógrafo grego Strabo dizia que o farol era cercado por água durante o primeiro século. Então, estar fora do porto em uma rocha ou ilha preenche o quesito. Mas não há qualquer rocha ou ilha hoje. Então, a pergunta é, como era esse porto há dois mil anos? Para aprendermos mais sobre a costa alexandrina, nos encontramos com Oman Fridge, que é professor no Instituto de Pesquisa Costeira em Alexandria. Dr. How has the coastline in Alexandria changed over the last 2000 years? It changed significantly due to diverse factors. First, what you call it, the currents that move sediments from place to place, as well as the wave action, also the subsidence. This sounds like a very dynamic area. Is that the case over the last 2000 years? Doutor Freire mostra um antigo mapa da costa de Alexandria, muito diferente de hoje. Hoje em dia, o mar da costa é sete metros mais alto do que antigamente. Algumas ilhas poderiam emergir se diminuíssemos sete metros do mar. Então, é bem possível que o farol estivesse localizado embaixo de onde hoje é uma barragem moderna. Agora que nós temos uma nova localização, temos de encontrar exatamente o que uma torre de 120 metros iria se parecer depois de sofrer um desastre natural. De que tipo de escombros estamos falando? Estamos em Alexandria, Egito, investigando o misterioso farol de Alexandria. Nós sabemos que esta torre tinha 120 metros e que desmoronou no Mediterrâneo em 1302. Enquanto nos preparamos para o nosso próximo mergulho, nós precisamos saber o que podemos encontrar naquele local. Poderia um terremoto derrubar a farol em uma pilha simples como uma panqueca? Ou uma linha de escombros como uma árvore caída? Ou seriam escombros espalhados? Para solucionar isso, encontramos John Twain, professor de física na Universidade de Norton, em Boston. Mas com uma estrutura do tamanho do farol, John explica que os efeitos não vieram só do terremoto, mas também da energia acumulada em cima da estrutura. Se eu forçar uma lista de escombros de 9-11, se você veja o que é o bulk do que é o que é o que é o esmashing? É o trabalho que foi feito em alcançá-se a luz de toda a massa contra a gravidade. Foi muito bom. Se você pensar em pãoes de rock que é um alto. Então, o que é? O que é? A stored energia? Isso é exatamente o que é um enorme de pesquisa em physics, potência de energia. É só umelos de energia, e é só esperando para ser lançado. É proptado, até o momento, está tendo por estruturas de que você esperava que você acorde. Sendo tão alto, teria o farol destroçado? Ou teria caído em uma pilha quase ordenada? Mas Sven nos diz que o farol teria provavelmente desmoronado sobre ele mesmo. Nossa visita com Sven lança dúvidas sobre a teoria da fortaleza de Cape Bay. Se o farol caísse como uma panqueca, como ele sugeriu, os destroços encontrados a 100 metros de distância, onde mergulhamos, devem pertencer a alguma outra estrutura. Nossa resposta pode estar mais próxima do que pensamos. Esta hipótese sugere que a luz criada pelo fogo no topo da torre seria refletida e amplificada por uma série de espelhos. Nenhuma pedra que tivesse funcionado em um farol de fogo por 1.700 anos. Interessante, isso pode ser a prova que estamos procurando. Espelhos, pedras marcadas por calos, a inscrição em grego, a estátua de Poseidon, os blocos brancos de Numelique Lindstone. Isto é o que estamos procurando. Isto é o que estamos procurando. Nós não encontramos qualquer evidência conclusiva na fortaleza de Cape Bay. Então estamos trabalhando em uma segunda hipótese, que o farol ficava mais distante da praia, sob uma barragem moderna. Ainda que muitas das evidências tenham sido cobertas, há sempre a possibilidade de haver algum vestígio fora da barragem. Assim, começamos a procurar. Nós estamos lutando contra uma onda que vem para cima da barragem. Nós continuamos ao longo da barragem, procurando para a barragem. Nós estamos lutando por algum sinal do misterioso farol. Nós estamos lutando de mãos vazias. Nenhuma evidência perto da barragem, mas até agora nada definitivo na fortaleza. Mas a próxima pista que nós temos pode finalmente revelar a localização desta maravilha do mundo antigo, a muito perdida. Estamos em Alexandria, Egito. Nós perseguimos duas teorias sobre a localização do farol perdido. Uma próxima barragem e a outra na fortaleza de Cape Bay. E nenhuma deu fruto. Com um campo de destroços desse tamanho, poderíamos procurar por anos. Nós precisamos de ajuda de um guia familiarizado com este lugar e seus tesouros. Dr. Jean-Yves Semperol tem escavado em Alexandria por 16 anos, procurando segredos com mais de 2.300 anos. Ele liderou a expedição da fortaleza de Cape Bay em 1994. Está convencido de que encontrou o farol. Ele nos mostrou artefatos do sítio em Cape Bay. Mas será mesmo do farol? Precisamos ver mais. A artista gráfica Isabel Harry é assistente do Dr. Emperol e tem estudado sobre o farol por anos. Ela nos mostra um mapa com os blocos e outros artefatos encontrados no leito do mar. Dentre os entulhos, eles acreditam ter encontrado o lintel. Parte de acabamento na parte superior das pontas. E este lintel ajudou a montar as outras peças do quebra-cabeça. A parte dos estatutos. Aqui e aqui. O branco, é a base, a base principal. E o enorme chão, o slabo, onde a base foi colocada. E a base principal. E este é o jogo. Se doutor em Perrault e seu time encontraram de fato uma peça de porta, é um grande avanço. É hora de nos vermos. E aí, eu espero, porque é muito impressionante, é mais de 13 metros de altura. E é realmente incrível. Eu acho que temos que ir na água. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Não, eu acho que estou bem. Dr. Ampereur tem 10 anos de experiência aqui. Eu tenho que acreditar que ele vai nos mostrar coisas que nunca vamos ter visto em nossa própria. Na primeira vez que Dr. Ampereur explorou este magnífico sítio, havia estátuas e artefatos em todo o solo, que estavam intocados há séculos. Com a permissão do exército e do ministério cultural, o time de Ampereur removeu muitos dos tesouros do porto. Agora, após anos de pesquisa e exploração, Ampereur tem um novo achado, que ele acredita que seja a porta de entrada do farol. Ampereur nada na frente, nos guiando até sua descoberta. Com toda a minha experiência em construção, Apenas o tamanho disso me dá uma ideia do tamanho da estrutura. Isto é incrivelmente inspirador. Apenas o tamanho da estrutura. Apenas o tamanho da estrutura. O tamanho da estrutura. O tamanho da estrutura. Então, quando ele foi construído originalmente. Então, o lintone era de 6 metros, então 70 tonos de granite. Isso é incrível, é colossal. Poderia muito bem ser, como a Imperol acredita, que não houvesse qualquer outra estrutura tão grande com blocos com o tamanho do que o farol possuía. E é fácil de entender a paixão de Imperol pelo significado potencial desta evidência. Afinal de contas, o grande farol de Alexandria é o símbolo de uma grande civilização cosmopolita, raiz de nossas cidades contemporâneas. como os habitantes experimentaram. Isso foi, em muitos aspectos, o New York ou Londres do antigo mundo. A mais que reconstruímos Alexandria, a mais que reconstruímos nós mesmos, nossa própria história. E Alexandria é uma das mais importantes cidades na história do mundo. Então, exatamente onde está a Lighthouse? Eu acho que há algum tempo para os legendos que foram passados por gerações. Como Dr. Amporas disse, é evidente que a Lighthouse once stood no site, o que agora é a Kite Bay Fortress. Para o meu dinheiro, ainda há uma peça do que não se encaixou. Os grandes peças de debris que nós estávamos nos derrindo, os lentil e os jams, os grandes bases para os statues. Eles são todos próximos a proximidade de um outro, mas eles estão mais de 100 metros de distância do porto. Como eles estão chegando lá? Nós vamos aprender mais no futuro, mas nós nunca vamos aprender tudo sobre a Lighthouse. Porque isso é a Egypto, a landa de mystery. A gente vai aprender mais no futuro. A gente vai aprender mais no futuro.